O Evangelho segundo Mateus Capítulo 1 Genealogia de Jesus Cristo Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Isrom, e Isrom gerou a Arão E Arão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth ao Bede, e o Bede gerou a Gessé E Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias E Hebias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel E Zorobabel gerou a Abiude, e Abiude gerou a Eliakim, e Eliakim gerou a Azor E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Ekiim, e Akiim gerou a Eliude, e Eliude gerou a Eliasar E Eliasar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações